Foi com casa cheia que, mais uma vez, foram recebidos todos os intervenientes na sede da Adrate para a 3ª edição Adrate Conversa Zine. Uma iniciativa da associação onde o prefixo IN se destaca interessantes, inteligentes e indispensáveis, informais, integradas e interativas. Partilhas de conhecimento e experiências, apresentações de casos práticos e propostas de novas estratégias foram alguns dos ingredientes que houve durante o dia para todos aqueles que quiseram marcar presença. Mas qual os principais objetivos desta 3ª edição? Perguntamos a António Montalvo Machado. Vem no seguimento das outras sempre com o objetivo de dinamizar e sensibilizar a comunidade local, seja os dirigentes, seja os autarcas, seja a sociedade civil, para a necessidade das mudanças que se verificam, quer a nível da tipologia de projetos e da tipologia na forma de promover processos de desenvolvimento local. Edição marcada com a presença do Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Miguel de Castro Neto, fazendo a título de balanço uma geral das reformas desenvolvidas pelo Governo em alterar as políticas no que diz respeito ao interior do país, realçando a importância desta iniciativa da Adrate Conversa Zine. São efetivamente uma oportunidade única para nós conseguirmos reunir no mesmo local o conjunto de atores que é essencial para que o desenvolvimento do nosso território aconteça. Este Governo tem tido uma grande preocupação em perceber quais é que são efetivamente as dificuldades que existem no interior do nosso país, nos chamados territórios de baixa densidade, e portanto nós temos de vir a desenvolver um conjunto de políticas públicas que visam precisamente responder a este desafio urgente, premente, que é nós criarmos condições para que o desenvolvimento, o crescimento económico, o emprego, a inversão da quebra da natalidade aconteça também no interior do nosso país. Na parte que concerne o ordenamento do território e a conservação da natureza, nós temos vindo a fazer isso por duas vias. Uma, a reforma do ordenamento do território, em que nós temos promovido uma simplificação dos procedimentos associados aos processos urbanísticos e ao planeamento do nosso território, nós alterámos o paradigma do planeamento do nosso país e vamos ter uma inversão da utilização do plano de diretores municipais como um instrumento único que vincula aos particulares. Estamos também a concluir o processo de produção da lei do cadastro, temos que reconhecer o nosso território para o conseguir gerir. 2014, um ano de transição no que diz respeito ao quadro comunitário de apoio. O que foi feito e o que se pretende com o novo quadro, Álvaro Carvalho, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, informou que as infraestruturas estão criadas a todos os níveis, agora falta a iniciativa privada onde há apoios para os mais audazes. O território está mais qualificado, as pessoas estão mais qualificadas, a Universidade Trás-os-Montos, o Politécnico de Bragança fizeram um trabalho notável. O que é que nós pretendemos com o novo quadro comunitário? Não é começar neste taca zero, é valorizar o que foi feito e potencializar o que foi feito. O que nós hoje aqui viemos dizer era, o Estado fez a sua parte, os autarcas fizeram a sua parte. Agora é preciso que a iniciativa civil, que a sociedade civil, que a iniciativa privada, agora aproveite as infraestruturas e ao nosso lado, nós estamos aqui para ajudar, para facilitar, ao nosso lado que investam no território, que venham para o território. Nós só conseguimos dinamizar o território com pessoas, nós só conseguimos dinamizar o território mantendo as pessoas, criando emprego. Criando emprego tem que ser as empresas instalarem-se aqui. Aquele modelo antigo que era o Estado, que criava emprego com os tribunais, com as finanças, as Santas Casas das Misericórdias, esse modelo está esgotado, nós já vimos que não dá. Portanto, o Estado tem que facilitar, tem que criar os meios, tem que pôr a semente, mas depois tem que ser a sociedade civil, tem que ser os privados, que tem que regar, que tem que depois pudar, crescer e depois escolher. Com o intuito de alargar o conhecimento e trocar outras experiências de outras regiões do país e do estrangeiro, os empresários do Alto Tâmaga enriquecem assim o seu horizonte no que diz respeito a empreendedorismo. Alguns oradores presentes vindos da Galiza realçam a importância da união. Que o Alto Tâmaga, Chávez, o Sul de Portugal e Galícia, somos todos o mesmo. Falamos uma língua similar, fazemos muitas coisas em conjunto, por tanto, precisamente isso que temos que fazer, juntar-nos para trabalhar, como se está fazendo aqui no Adrat, como estamos fazendo a UTAD com a Universidade de Vigo, e tudo vai ir decorrendo, bem, por quê? Porque ao trabalhar juntos, fazemos mais força, sinergia, que se diz, e isso vai permitir que as nossas regiões valham para arriba. Para Arthur Cristóvão, a representar a UTAD, trouxe o debate do turismo e o setor primário, que no seu ponto de vista, o sucesso desta passa obrigatoriamente pela transformação, não menosprezando a indústria. Nesta área, o que há que fazer, penso eu, é dar o salto em matéria de transformação, ou seja, transformar as matérias-primas produzidas pela agricultura em produtos com mais valor acrescentado. O caso da castanha, por exemplo, em que o Alto Tâmega tem um potencial muito significativo. Uma outra área de oportunidade é, sem qualquer dúvida, o turismo. Já é uma área reconhecida, que coloca o Alto Tâmega no mapa, mas em que é possível fazer mais, nomeadamente com a organização de roteiros turísticos, com uma promoção mais integrada das atividades turísticas, com um esforço mais acentuado de internacionalização, ou seja, de atração de visitantes e de turistas internacionais, em áreas como o turismo de natureza, o turismo cultural, o turismo de saúde e bem-estar. E uma terceira área em que penso que é fundamental apostar é a da indústria. Embora não haja aqui no Alto Tâmega uma tradição industrial forte, como aliás, em Trás-os-Montes, de uma forma geral, há que pensar um pouco fora daquilo que são os setores tradicionais, como aqueles que eu já referi, a agricultura e o turismo, para equacionar a instalação de indústrias que possam criar aqui bolsas de emprego para a região, que permitam fixar a população e criar uma dinâmica económica. Muita participação da parte dos presentes, onde conclusões e questões foram tiradas e levantadas respectivamente. A Adrata Estado, parabéns, levar a cabo mais um grande desafio na senda da definição de uma estratégia para o Alto Tâmega. Penso que esta parceria que foi criada com a UTAD começa a dar os seus frutos. Começamos a criar hábitos de sentar os diferentes agentes do desenvolvimento local à mesma mesa e a conversar e a discutir quais poderão ser as melhores decisões para que aqueles que são os grandes problemas da nossa região, que é o despovoamento, que é a falta de jovens, que é a falta de empreendedorismo, possa, com este novo quadro comunitário de apoio, ganhar nova vida, ganhar novas dimensões. E surgiram aqui hoje duas ou três ideias que eu gostava de ressalvar. Uma delas é esta imagem da árvore dos problemas, em que os privados e aqueles que querem ter iniciativas tenham um espaço onde possam pôr os seus problemas e as entidades em conjunto possam arranjar soluções. E uma das ideias que vai ficar também patente nesta terceira edição será a criação de uma plataforma digital, não que o digital resolva todos os problemas, mas o digital ao serviço das decisões dos agentes da região, que possam melhorar a visibilidade da região, que possam facilitar as condições de vida de quem tem bem viver nesta região, mas, sobretudo, nasce aqui e sedimenta-se aqui uma necessidade que é a de criar um território conjunto, independentemente dos municípios, independentemente de cada uma das capelas que tem as suas especificidades, mas um território com características próprias e com objetivos comuns. Uma das questões que foram levantadas, uma que tem a ver com a marca natural.pt, portanto, que é uma boa solução para o território, agora é que é preciso saber como é que isto vai acontecer em termos da carta de parques com vida, em termos de planos de ação ambiental, e, sobretudo, tem que haver também uma eficiência ao nível dos processos, porque coisas tão simples como a carta de desporto de natureza do Pacto do Olvão, que está neste momento para publicação, está há um ano e ainda não saiu, portanto, não se conseguiu compreender como é que está um salto tão grande de um lado e do outro não há eficiência. Portanto, é importante que isto fosse roubido e tivesse celeridade. Outra questão que também levantei, que é as cidades analíticas, é importante que haja a mesma estratégia ao nível dos territórios, ou seja, temos também de estar a falar de territórios analíticos e não só de cidades analíticas, que é fundamental, conhecemos muito bem e temos as mesmas ferramentas tecnológicas permeáveis ao território, portanto, e aos visitantes, utilizadores, populações e entidades, como acontece em relação às cidades analíticas. O secretário-geral da ADRAT analisa, em síntese, o passado, o futuro e a esperança num futuro próximo para a região. O que se fez deve ser avaliado. Obviamente que se fizeram coisas menos boas, mas também se fez muita, muita coisa, a maior parte das coisas que se fizeram, fizeram-se bem. Simplesmente, mudou. Mudou, é preciso virar a página, é preciso mudar de capítulo. Hoje, a lógica da sociedade é outra, a filosofia da atuação dos atos locais é outra, os objetivos de qualidade de vida são outros, tudo mudou e, portanto, temos que adaptar a nossa forma de trabalhar, a nossa metodologia de trabalho, a estas mudanças que se verificaram na sociedade. Definir os problemas que temos quanto à definição do território. Nós, até agora, temos baseado o modelo de desenvolvimento para a região do Altam, segundo determinados pressupostos, que nós entendemos que é a altura de mudar e que não podemos continuar a fazer exatamente a mesma coisa. Temos que pensar mais nas pessoas e temos que fazer o desenvolvimento no sentido que as pessoas, cada vez que tenhamos mais gente e que tenhamos mais gente feliz e a viver melhor é aqui na região do Altam. Os resultados que isto vai obter, vamos ver no futuro, nomeadamente, na qualidade e na tipologia dos projetos que irão surgir e, principalmente, no fomento da chamada cultura de desenvolvimento para toda a região. Miguel de Castro Neto, no que diz respeito a áreas de proteção da natureza, afirmou que, no passado, estas têm sido muitas vezes o entrave para o desenvolvimento, mas que, no futuro próximo, deve e vai ser uma alavanca para o desenvolvimento económico das regiões envolventes. Em sede de conservação da natureza, lançámos a estratégia natural.pt que visa, precisamente, contradiar o que foi uma realidade de décadas que era considerarmos, muitas vezes, que a existência de uma área protegida era um constrangimento para o desenvolvimento económico. As nossas áreas protegidas são o que são, têm características únicas, extremamente valiosas, traem turismo nacional e estrangeiro e nós temos que usar isso para alavancar o desenvolvimento económico do interior do nosso país. Portanto, nós temos que conservar as nossas áreas protegidas, mas essa conservação só é feita com a presença humana e nós temos que valorizar estes territórios e, nesse sentido, a estratégia natural.pt cria um modelo em que nós valorizamos o nosso território através da criação da marca natural.pt, em que passa a existir, já existe, está disponível um portal natural.pt onde, para além de que nós podermos descobrir o que são os valores naturais, o que são as áreas protegidas, nós temos sobreposta uma camada de informação, de produtos, de serviços que são provenientes desses territórios, que abrangem, as 45 áreas protegidas que nós temos em Portugal, abrangem 84 conselhos e o que nós queremos é que, quando alguém vá visitar o portal natural.pt, quando alguém conhece os valores naturais, que ao mesmo tempo consiga preparar um pacote de experiências que não seja apenas os valores naturais, mas que também tenha a parte da hotelaria, da restauração, do turismo de natureza, dos esportes radicais, mas mais do que isso, que tenha o artesanato, que tenha o rancho folclórico, que tenha até o projeto de investigação, ou todo o tipo de atividades que se desenvolvem naqueles territórios e que podem efetivamente ser captadoras de receitas provenientes da visitação que as áreas protegidas podem alavancar. Para o Presidente Adrat é urgente mudar o discurso sistemático de vitimização, sublinhando o potencial da região e o forte investimento que nela se faz, chegada a hora de atrair investimento privado. Não podemos andar sempre com o discurso do coitadinho, do desgraçado, que não vamos lá de nenhum. Nós temos potencialidades, não temos o petróleo, mas temos outras potencialidades que efetivamente temos que aproveitar. e aqui, por mais, já damos conta, por mais investimento que seja feito e que foi bem feito, aliás não podemos dizer que o Estado que até nos virou as costas, não nos virou as costas, se calhar nós aqui não estivemos tão sensibilizados para efetivamente, para os nossos problemas e para ver qual a forma de cativar as pessoas nestes territórios. Portanto, já vimos que não é por falta de dinheiro que há investimentos e agora acusam-nos que se fez investimentos em demasia. Temos uma região, um território com equipamentos, infraestruturas de qualidade, agora é preciso, e é aqui que temos que chamar os parceiros, os privados, chamar ao nosso processo, porque por mais que o setor público tente investir, mas se não houver esta simbiose, esta cooperação entre público e privado, não vamos lá nenhum. E portanto, estes seminários é para isso, é para despertar, para trocar-nos ideias e têm-se constatado aqui situações muito interessantes. Gente que, por iniciativa própria, procurou, está a produzir e já temos aqui empresários de muito sucesso neste território. E nós queremos que estes próprios empresários partilhem as suas experiências para com os outros, para que desperte potencialidades este território tem. A DRAT conversa Zino, uma iniciativa a pensar no desenvolvimento económico da região do Alto Tâmaga, onde os presentes partilharam experiências e conhecimentos para que no futuro próximo possam ser dados passos no sentido de dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser executado por todas as entidades envolvidas.